Fala turma, hoje o Vroom veio até Londrina, na Expo Londrina, para cobrir de perto o pré-lançamento, o lançamento, a apresentação da nova S10, nas três versões, Z71, LTZ e High Country. Depois da vinheta eu te conto tudo a respeito dessa caminhonete. Vamos falar um pouco a respeito de detalhes. A gente vê que a frente ela teve um facelift muito bonito, na grade em cromado, na versão High Country, muito bonita, gravatinha em dourado aqui na frente. Conjunto ótico dela agora é full LED, então isso é bem interessante. Além dos detalhes em cromado, sensor de estacionamento, essa grade em colmeia também ficou muito bonita. Aqui embaixo a gente tem um motor hoje de 207 cavalos, melhorou ele 7 cavalos em relação ao motor anterior. motor Dura Max com 52 kg de torque, então o torque também melhorou nessa categoria. Se a gente vier aqui para a lateral, a gente conta com rodas 18 polegadas, bem bonitas, com um grafismo muito bonito em grafite e um aço escovado. O modelo, a versão do modelo aqui High Country na lateral. Cromados é uma coisa que a gente encontra muito nessa caminhonete. Vindo aqui a gente tem um Santo Antônio integrado, a caçamba, isso é uma coisa bem interessante para se falar. Mostrando aqui, aquela é um 4x4. Na traseira, um grande destaque. O Chevrolet em relevo agora, um relevo cromado também ficou muito bonito. O modelo S10 e aqui novamente a versão. Vale lembrar, aproveitando que a gente está aqui, a tampa da caçamba é leve. Aqui ela está com um pistãozinho que é opcional e uma coisa que infelizmente essa caminhonete não tem. Ela não tem protetor de caçamba. Então caso você precise, vai ter que comprar junto com o concessionário. Aqui não tem. Mas tirando isso, é uma caçamba leve. A litragem dela está aqui na descrição. Então vocês podem ver e ela ainda conta com a capota marítima. Agora que a gente já passou um pente fino nela aqui do lado de fora, vamos ver como é que é a caminhonete do lado de dentro. Então turma, lá fora a gente viu que a caminhonete prezou por um visual muito bonito e verdadeiramente tem. Aqui dentro não fica diferente. A nova S10, ela ganhou bancos mais largos, então mais fáceis de acomodar, principalmente uma pessoa mais corpulenta. A gente vê que o visual do interior é muito bonito e remete a colorado, a S10 modelo americana. E lembra muito também a Silverado, as novas versões da Silverado. Um grande fator que mudou nessa caminhonete foi o novo conjunto de telas. A S10 agora, ela tem um multimídio de 11 polegadas, com conexão por Android Auto e Apple CarPlay sem fio, muito interessante. Roteador, câmera, climatização, a gente consegue manter todos esses parâmetros por aqui. E uma tela, um quadro de instrumentos de 8 polegadas, com o todo totalmente configurável. O que ajuda muito o motorista a manter a tensão durante o trajeto e ficar mais fácil para ele ver. O novo volante, veio com a mesma característica da Silverado, um volante bem parecido. E agora com uma atualização, que agora o volante tem tanto o ajuste em altura, quanto o ajuste em profundidade. Que antigamente não tinha, só tinha o ajuste em altura. Então o motorista aqui vai ter a melhor posição para dirigir a caminhonete. Console central, vale a pena salientar que o botão de módulo de direção aqui, para a gente acionar o 4x2, o 4x4 ou o 4x4 Low, saiu do console central. E agora veio para uma roldaninha que tem aqui, do lado do farol. Uma grande vantagem aqui foi o câmbio. O câmbio, ele saiu de um câmbio de 6 velocidades. E agora a gente tem o câmbio de 8 velocidades, o mesmo câmbio que a gente usa na Colorado, lá nos Estados Unidos. Além disso, uma outra novidade na S10, é que agora, desde a versão inicial, ela tem o botão de ignição. Isso antigamente não tinha, e é uma comodidade a mais. O acabamento dela é de boa qualidade, a gente vê que ainda tem plástico duro, a gente encontra soft touch, outras texturas no painel, o que deixa o painel muito bonito, é um painel tricolor, com preto, nessa versão bege e um cinza. Então deixa o carro muito bonito. Esse mesmo acabamento que a gente tem no painel, a gente também tem na forração de porta. Uma vantagem também, a forração de porta agora foi mudada e o carro por dentro é mais silencioso. A gente não escuta tanto o que acontece no ambiente do lado de fora. Agora que a gente já passou aqui a parte de dentro, vamos ver como é que está o carro lá atrás. Aqui, galera, no banco de trás, a gente vê que a nova S10, ela tem uma boa posição do passageiro viajar aqui. Eu tenho 1,68m, o banco está setado para mim, e eu ainda tenho quase 20cm aqui para os joelhos. Um ponto negativo que acontece pela caminhonete ser mais alta, o banco um pouco mais baixo, é que não acomoda muito bem as minhas pernas. Para acomodar, eu terei que esticar, então eu vou ter que deitar ela um pouquinho aqui, vou ter que negociar com o passageiro do meio aqui. Por força de lei, a gente tem todos os efeitos de segurança, encosto de cabeça, cinto de três pontas para os três passageiros, a gente ainda tem Isofix e Top Tether. Além disso, nós temos uma tomada USB-C e uma tomada USB-A convencional, aqui como comodidade para o passageiro. Mancada é que o passageiro aqui de trás, ele não conta com o ar-condicionado ou uma saída de ar-condicionado direcionada para ele. Então isso, num calor de Brasil, hoje a gente está em Londrina e está muito quente, complica um pouquinho, dificulta um pouquinho a vida. Aqui, cabem bem duas pessoas, por mais que o túnel do assoalho seja baixo, a terceira pessoa aqui, ela vai com os pés mais levantados, mais erguidos ainda, então fica um pouco mais incômodo. Em pequenas viagens, tudo bem, a gente consegue, mas em grandes viagens o passageiro do meio sofre, a não ser que seja uma criança. Além disso, a gente conta com um apoio, se tivermos quatro passageiros, um apoio de braço aqui para descanso, que ajuda bastante. Então, galera, como a gente está aqui em Londrina, a gente não vai ter oportunidade para rodar há muito tempo com essa caminhonete. Então a gente está numa pista de teste aqui, uma pista de teste afloat, que a gente vai ver. Inclinação de carroceria, vai passar em caixa de ovo, vai ver questão de subida, 4x4 low, isso a gente vai conseguir enxergar daqui de dentro, pelo menos nesse curto período, nesse curto contato. Então a caminhonete aguenta até 45 graus de inclinação, então a gente está na pista aqui, a pista tem 30 graus de angulação, então a gente vê que a caminhonete consegue transpor. Ela no 4x4 low, a gente tem a função, a gente consegue subir e transpor obstáculos com muita facilidade. Além disso, ela tem a função auto-hold, que ajuda em descidas, a gente aperta o botão aqui no painel, a caminhonete já faz tudo, a gente pode tirar o pé do freio, que a caminhonete segura o carro mesmo estando no neutro. Então isso é uma grande vantagem para a caminhonete e para quem está descendo locais mais difíceis, locais com maiores dificuldades. Além disso, a torção da carroceria, a gente pegou uma caixa de ovos aqui bem extensa, a gente vê que a caminhonete, ela suporta bem a torção de carroceria dentro aqui, pelo menos para o motorista, a gente vendo, ela é bem pequena, então isso é de grande valia também. Só lembrando, galera, que aqui é um primeiro contato, é uma premiere que a gente está tendo com a caminhonete. A gente vai ter oportunidade para rodar na caminhonete mesmo em maio, com o lançamento oficial dela. Então, a gente vai ter a questão de saber como a caminhonete verdadeiramente desenvolve, como ela anda, lá em maio. A S10, ela contém agora um painel de 8 polegadas, uma multimídia de 11 polegadas, rodas aros 18, conjunto óptico full LED, a gente tem o acionamento de partida por botão, 6 airbags, alerta de colisão frontal, banco com ajuste elétrico, alerta de saída de faixa, ar-condicionado digital, alerta de tráfego cruzado traseiro. A nova calibração de motor é um motor agora 2.8 litros de 207 cavalos e 52 quilos de torque, cerca de 7 cavalos a mais do que a anterior e 1 quilo de torque a mais. A novidade, como a gente mostrou, é o câmbio automático de 8 velocidades. Esse conjunto mecânico, ele consegue fazer de 0 a 100 em 9,4 segundos. Ele tem uma média de consumo de 11.4 na estrada e 9.5 na cidade. A nova S10, ela é vendida em três versões, Z71 por 281 mil e 900, LTZ por 292 mil e 800 e a versão que a gente está mostrando aqui, a High Country, por 302 mil e 900. Então, turma, a gente viu que a nova S10, ela melhorou bastante. Visual ficou bem bacana, interior ficou bem bonito. Ela está partindo da versão Z71 por 282 mil ali, mais ou menos, e chega até a versão High Country por 303 mil. É isso, se você gostou do vídeo, acha que vale? Um like, deixa o like, não deixa de se inscrever no canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo do Vroom. E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br. Grande beijo, até mais! E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br. E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br. E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br. E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br. E não esquece de seguir a gente no vroom.com.br